Eu amo essa cultura, grita hip, hip Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hip Iaia, não fica na mente se pá, eu vim rimar, encostar Fazer uma batalha de sangue pra quando vim tocar A minha mente, o subconsidente, a ideia fluir Mas sou confidente pra tá aqui, sou MC E faço isso de argumento, é de coração Já não sei se você manja dessa improvisação Pois eu sei qual é sua função e qual é sua sessão É fazer beat, sei que falha nessa adicção A minha missão é vir tirar MC daqui, fazer o que? Se cê for o primeiro, eu tenho que cumprir Porque é batalha de sangue, MC contra MC Se eu botei o meu nome, é você que vai sair Não vai ser eu que vou sair, aqui pode ir pra Eu nunca vou sair, é onde eu nasci pra ficar Mas deixa eu te explicar, porque rimar não é deserta Então pode sair, a porta dele pé aberta Aê, cê sabe que agora essa é a viagem Não atrapalha e nem fica pra não atrapalhar a passagem Mas deixa eu te explicar, porque rimar não proceder Nós tá aqui pra lutar, também tamo pra crescer Porque tamo aqui pra desenvolver E toda essa luta que cada um pra fazer Não é por mim, por você E é por isso que eu faço aqui no barulho Porque fazer pelo hip hop me dá orgulho E não se foda, sabe que eu tô na disciplina Não é por morte, não é por falha, não é por porra nenhuma Não é por rima Cês ouviu, é isso aí, ó A salva de palmas é o reconhecimento do trabalho bem feito, certo? Aê, por ordem de rima, por ordem de rima Barulho para quem gostou das imas do Piranji Quem pensa ao contrário, barulho para as imas do Piranji Levanta a mão pra ser mais rápido quem gostou das imas do Piranji Mãos levantadas para o Piranji Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito É isso, abaixa, levanta a mão quem gostou das rimas do RW Um, dois, três, é isso 1 a 0 RW no Vizu Terminou, começa Duas rimas de cada DJ Lança aquele brabo Aê Aê Mas boladão e sabotagem É o rap, é o funk O que vocês querem ver E boladão e sabotagem É o rap, é o funk O que vocês querem ver Aê 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 Vite me lembrar o bunde das maravilhas Maravilha é o nome perto lá da quebrada Sabe que eu faço rima improvisada Não me perco por nada, tio Não importa a localização Eu sempre vou rimando o que não é em vão Nossa, falhou até a concentração Porque olha o que a maconha faz aqui com o ser humano Por isso eu vou ter que te ver Nunca vou improvisando É claro que agora minha rima elabora Sai pra fora igual maconha Seus noros já derrubando Minha rima é uma maravilha Essa é a nova sensação Você falhou na sua rima Pois não teve dicção Tá só por diversão É Cê vai morrer mano com o pé É até que cê vai bater o pé Pois sabe bem como é que é Mas eu não vou brincar parceiro Cê sabe como é que tá Você ganhou o primeiro Não vai tomar o tchulala Mas sabe que eu tô brincando E eu já sou verdadeiro No colo a bunda Mas o bonde vai gritar Terceiro 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 Piranji começa Duas rimas de cada quatro vezes DJ solta o beat pra terceiro round Daquele formato Terceiro Terceiro É freestyleiro, não sei se é freestyle, mas cê já tá vendo Então se prepara que eu tô só aquecendo Vida é ter um Yoda e uma Hornet Dez mil pra gastar, sua tia pagando um bouquet Seu vacilão, e depois essa mano morreu na improvisação Não sei parceiro qual é o B.O. de São Vicente Cê vai tomar uma costa pro menor de tiradento É o funk de SP, deixa eu te implicar Até porque rimando tenta bem pra impactar Então, ai meu Deus, como é bom ser vida louca Ai meu Deus, sua tia com meu pau na boca Ei, 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 ei Ô idiota, ei, ei, ei Minha tia com seu pau na boca, foda-se, eu não ligo É batalhar de sangue, vai ganhar, eu duvido Eu duvido, tu aguenta uma dessa Só tia me dá na biela Só tia me dá na biela Ei, 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 ei Cê é vacilão, mas não me leve a mal Cê não vai ganhar essa batalha Eu não quero saber Aqui nesse fim Cê tá falando que... Tá muito normal Eu sei que eu vou fazendo minha rima É claro que eu sou natural Até porque eu faço a minha rima improvisada Top do momento, MC danado E sua tia MC danada MC danada Mas aqui você deu um break Você ganhou porque cê é vacilão Ah, moleque, break Vai se ferrar Não quero nem saber aqui como é que tá Não quero nem saber Perdi, mas na próxima eu vou te buscar Você quer saber como o Elipa tá Tá cheio da sua tia Tudo querendo me dar Não importa o grito de Elipa Com certeza rima Aqui eu trago ela Com careza Polícias Você é a caça E cê vira uma presa Vocês estão no Elipa, caralho Essa é a zona show Zona show Vocês ouviram as rimas Por ordem de rima Grita pra um sonho com vontade Barulho para as rimas de Piranji Quem pensa contrário Barulho para as rimas de R&W R&W passando Salve de palmas para a Piranji Péssimo, horrível Eu vou gritar a zoeira Que susto Que susto